Salve galera, beleza? Mais um serviço desafiador, uma posição aqui bem complicada de se trabalhar, mas vamos lá, vamos ver como esse serviço foi executado, certo? Já deixa seu like, já faça sua inscrição e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, assim a gente cresce e coloca serviços e técnicas importantes para você aprender aí na sua casa. Vamos lá, como que a gente vai retirar essa lanterna, certo? Olha, primeiramente ela tem dois parafusos aqui, ok? A gente retirou e agora ela tem uma presilha bem aqui na ponta, aonde que muita gente quebra essa lanterna. O que que acontece? A presilha dela, ela é assim, então você puxa a lanterna para trás, às vezes ela não sai, você dá uma batidinha aqui, só que às vezes o cara bate com tanta força assim que ele quebra o pino, então o que que eu faço? Eu seguro a lanterna, venho com espátula de plástico e só forço ela aqui, aí ela já sai, certo? A lanterna saiu, tira o conector aqui de dentro dela, puxa a presilha, puxa o conector e olha o pino aqui como que é, tá vendo? Então quando a pessoa dá aquela batida assim, ela quebra esse pino, então você não tem que bater, você tem que puxar ela para trás, entendeu? Então eu venho cá com a espátula aqui, forço ela um pouquinho, ela já sai sem perigo algum, beleza? Por que que a gente tirou a lanterna se ela não tem acesso aqui? Ela tem um acesso aqui na borracha, então dependendo da ferramenta você consegue acessar por aqui, certo? E aí a gente vai tirar a ponta desse para-choque, certo? Para a gente ter um acesso aqui embaixo também, para poder dar um acabamento bacana nesse amassado, beleza? Para tirar a ponta do para-choque, a gente vai tirar só a ponta dele, certo? Então a gente vai tirar os dois para-fusos Philips aqui, são três para-fusos Philips, certo? E a gente vai tirar a ponta dele que está à frente, então vamos filmar tudo aqui para você ver certinho e vamos tirar esse para-choque, ok? Aqui é só puxar, ela já vem, e aqui dentro eu tenho, eu chego na parte que eu preciso, tenho que calçar aqui, para mim poder, corta, pronto, para-fusos retirado, o daqui travou, não quis sair, e aí a gente retirou ele de um outro jeito, e depois a gente retira a presídia dele que está ali e voltei no lugar, então aí eu tenho acesso em cima, embaixo, e tem do lado também, aqui é um acesso, certo? Se eu puxar esse aqui, tem um acesso aqui também se eu precisar, ok? Então, vamos lá, acesso em cima, embaixo e do lado. Vou colocar a ventosa, não espera a ventosa secar, toda, aqui essas laterais. Começou a vinha. E é isso aí, a gente vai repetir na ventosa, na paciência, e o amassado ele vem devagar, devagar. Se você colocar a ventosa no lugar errado, aí você já começa a se complicar, entendeu? Mas enquanto você estiver colocando a ventosa no lugar certinho, tomando conta aqui, de ver as tensões que estão segurando esse amassado, e quebrando essas tensões, cara, vai fluindo, entendeu? Vai fluindo. E aqui, já com a haste de anzol, a chapa está esticada no meio, entendeu? Aí a gente vai esticando ela, espalhando ela, para depois dar acabamento no resto, entendeu? Dar acabamento assim, espalhar o resto. Se eu espalhar o resto, ela fica fundo, então não tem para onde eu mandar a chapa, entende? Aí o que você faz? Aí você vai, traz ela primeiro, integra ela na lata de novo, depois você joga a chapa dos lados, porque dos lados tem como você abrir, entendeu? Se você fechar dos lados, se você fechar dos lados, você vai levar a chapa para onde? Não tem lugar para você levar a chapa, entendeu? Então, você toma conta da ferida primeiro, estanca o sangue, depois você vê se você costura ou não, entendeu? Então, isso é muito importante, você ter essa ideia aí na cabeça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Só a parte da batida. Vamos ver se eu consigo mostrar a parte da batida. Olha só. Parte da batida. Certo aí? Repara que aqui tem um descascado, aqui tem outro descascado, e o que a gente está fazendo? ó, a gente está entrando, certo? Para retirar esses negativos aqui, só que sem mexer em nada dessa chapa, certo? Está descascado, está descascado. A gente vai tirar esses negativos, ó, negativozinho, vai acertar a chapa o máximo que der para acertar, ó. E vai vir entrando com a granulagem da chapa, ó, está vendo esses negativos aí, ó. Ó, esses negativos aqui, ó. A gente vai retirando eles, ó. Aqui tem embaixo, aqui embaixo tem outro, ó. Ó, a gente está catando esse aí. Beleza? Então vamos que vamos. Sem frio, ó. Certo? E vou entrar lá agora. Porque aí, se eu fizer isso, ó, na hora que eu encostar a ferramenta, sobe só o que eu quero e não sobe mais nada em volta, entendeu? A chapa está travada. Se eu não fizer isso, na hora que eu empurrar para cima vai vir tudo. Aí eu vou ter que parar, bater tudo de novo. Eu vou ficar no que tem. Vai, volta, vai, volta. Isso. Aqui, nesse caso aqui, já tem que estar sem fita, entendeu? Com fita aqui você já não consegue fazer isso, não. Aqui eu já posso trocar as luzes e já posso ter uma outra visão. Certo? Ai, uma câmera aqui. Ó, batida. E agora a gente vai passar uma massa. A gente vai passar uma massa, vai fazer um pincelamento. Vamos ver nele. Esse aí, ó. Ele está em cima do design. Em cima do design, está em cima e embaixo. E a gente tem acesso com ele aqui, ó. E aí, ó.